Fala rapaziadinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui, tá eu, a Tami, o Dudu, tamo indo ali numa pizzaria brasileira rapaziada Pizzaria, fica aqui no meio da montanha, pertinho de casa, mora esse Kigahara, pizzaria em ouro, chama Galdino, famosa aqui no Japão Acompanha o vídeo aí, pra vocês dar uma conferida, beleza? Vire à direita, depois, vire à direita Vamos abrir aqui, ó, filmar pra vocês esse carro aqui, rapaziada, ó, Mark X É o mesmo aí do Mark II, ó, só que é o modelo aí mais novo Aí teve o Kiumaru, né, depois teve o Hiyako, Mark II Hiyako, depois já veio o Mark X, ó Top, né, esse aqui é do camarada lá da igreja, o Mateusa Rodinha, top, né, hoje é o dia de pizza, mas não posso deixar de gravar aí pra vocês Quando aparecem as naves dessas, ó, chama atenção, hein, rapaziada Completão, né, pena que não tá mais saindo o turbo de fábrica aí, né Se fosse turbo de fábrica, com certeza ia ser o quê? Eu acho que um 2J, um Jotinha aí, modernizado, hã? Chegamos já, ó, fica tipo no meio do mato mesmo aqui, ó, pizzaria Deixa eu deixar o carro dessa, aquela escadinha ali E bora conferir E aí, Edu, muita fome? Fofo, sim Comer uma pizza ali já, depois dar uma mergulhada aqui, ó Que é o famoso rio sem água Essa parte aqui tem pouca água, mas ali é um pouco mais fundinho Tem bastante gente que vem e dá uma mergulhada aqui, ó Chegamos, ó, Galdino, pizzaria Rapaziada, ó, quem tá aqui na área, na pizzaria Pega o bíceps do garoto É o Hulk, rapaziada A pizza aqui, você come a pizza já sai pelo menos, o quê? 2cm de bíceps aí O William E aí, William Mas não salve pra rapaziada aí, né, velho? Salve, rapaziada do Rafael Eventos, youtuber Só que é like e inscritos Só like e inscritos Isso aqui é um parceirão O cara faz jiu-jitsu, boxe, musculação, snowboard E trampa lá comigo, lá na fábrica, lá É nóis, é nóis E estamos reunidos aqui no ponto, né? A família dele tá aqui, ó Aqui no lugarzinho da hora ali Tem mais uma galerinha aqui também Baseada cardápio Com três da mãe Pegou logo uma XL Dá pra escolher quatro sabores O nosso que que vai pegar mesmo, meu Deus? Franca, pere, misto, portuguesa, calabresa e cebola Calabresa e cebola Falta a gente pegar o suco aqui E ó quem tá trampando aqui, o Fabinho Manda um salve, hein, Fabinho? Salve Mili Ducas aí, conheço ele Quanto tempo? Uns cinco anos, né? Tá mais, hein? Tá mais, né? Ele tá trampando Tá trampando aqui, sócio com o Galdino Agora virou chateau E é isso aí, só crescimento na vida E vai preparar a pizza pra nós Chegou a pizzinha da Olga Aí rapaziada, esse aqui é o caminhãozinho dele, ó Ele sai pelas ruas aí do Japão vendendo Mas aí tem final de semana ele para aqui na casa dele mesmo Ele tá fazendo umas pizzas ali dentro da casa dele, ó Baneirona do Brasil representando A pizza faz dois minutos Eles já mandaram a metade E aí, Olga? Olha O que você fala da pizza? O que eu vou falar é que a pizza daqui é maravilhosa Quem não provou, vem provar Que é uma delícia A Isabela ali já virou cliente da pizzaria A Isabela tá na segunda, né? Na segunda dela, esperando a terceira Manda um salve aí pra rapaziada Salve, rapaziada Salve, salve O Eric tá ocupado, né, velho? Tá ocupado, tá em serviço Só para a hora que é acabar Aqui a pizza da família do Mário E aí, Mário? Aqui o negócio é pequeno O pessoal aqui tá na dieta, ó Na dieta, então O negócio é... O salário tá curto Salário tá curto Olha o do deus e março Não brinca não, hein? Ó Já era, Olga Sumiu Agora chegou Agora chegou Eles vão pedindo de uma em uma Essa aqui é a qual? Segunda? Não, é a terceira Terceira, rapaziada Essa aqui tá boa, hein? E a olguinha ali, ó Meu Deus Ei, Deuzimara Deuzimara tá esperando a segunda, gente Vamos ver qual que é Ele tá filmando todo mundo Só que a compra pra pagar ele, né? Agora tá ganhando dinheiro no YouTube Que isso, Isabela Ó a cara do chat Se eu tivesse uma barba chique Dessa aí, hein, Eric Eu coloquei em que nome, olha lá O Eric viu Em que nome que eu pus o suco Isabela Ela não serve E? Que sorte que ele colocou pizza Cara, aí chegou a nossa pizza Franca tupiri Qual que era essa aqui mesmo? A mista, né? Calabresa com cebola Portuguesa E a portuguesa Aí sim, hein? Vamos comer, não? Todo vai mandar ver Itadakimasu Já era, a pizza foi embora, rapaziada Agora tá rolando um pãozinho lá Da casa Aqui é a hora de fora, ó As luzes Top o ambiente aqui Ela tá vendendo uns pão caseiro ali A Olga já pegou os dois dela O Rafa também é o YouTube Não, eu sou aprendiz Tem umas boias aqui de decoração, ó Uma boia da pizza Gente, tudo bem? A gente tá aqui na pizzaria do Galdino, né? Fizemos uma parceria Pra uma montagem de mesa de pizza temática E eu peço que vocês venham conhecer o local O local é muito agradável Com ambiente maravilhoso Ao ar livre Então assim, venham conhecer Vocês vão gostar muito do lugar Entre em contato com eles A gente vai deixar o arroba deles aqui Pra vocês estarem seguindo Entre em contato E venham ver Conhecer a pizza Conhecer o local Vocês vão amar Gente, aqui não é bom só no verão Aqui no inverno também É maravilhoso Tem muita surpresa Coisa muito boa Venham aqui conhecer a pizzaria do Galdino Venham conhecer a pizza Os pães caseiros E tem um bom vinho também Que a Val aqui indica, viu? Beijos E fiquem todos com Deus Rapaziada, o vídeo foi esse então Quem gostou já deixa aquele like Se inscreve aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Tamo indo embora agora Doduzinho Dirigindo no piloto A Tami tá aqui atrás E é isso aí, rapaziada Pizza top, hein, véi Recomendadíssima E quem passar por aqui vai lá E é nóis Até o próximo vídeo Valeu